Ela tá pirada Me segue pela rua, joga pedra na janela Me manda foto nua, pula na frente do carro Tá doida, tá maluca, guiça, puxa o cabelo Tala, ela é da cuca Diz que eu sou sordinho dela, que eu não sou mais de ninguém É pirada, mas é linda, eu acho que eu pirei também Diz que eu sou sordinho dela, que eu não sou mais de ninguém É pirada, mas é linda, eu acho que eu pirei também Tá, tá, tá Ela tá pirada Tá, 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 ela tá pirada Tá, 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 ela tá pirada Tá, 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 ela tá pirada Ela me telefona toda hora Me segue pela rua, joga a pedra na janela Me manda foto no áculo lá na frente do cá Tá doida, tá maluca, grita, puxa o cabelo Da lelé, da cuca Diz que eu sou todinho dela, que eu não sou mais de ninguém É pirada, mas é linda, eu acho que eu pirei também Diz que eu sou todinho dela, que eu não sou mais de ninguém É pirada, mas é linda, eu acho que eu pirei também, hein? Tá, 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 ela tá pirada 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 Virou legal, hein? Ela me telefona toda hora Me segue pela rua, joga a pedra na janela Me manda foto no áculo lá na frente do cá Tá doida, tá maluca, grita, puxa o cabelo Da lelé, da cuca Diz que eu sou todinho dela, que eu não sou mais de ninguém É pirada, mas é linda, eu acho que eu pirei também Diz que eu sou todinho dela, que eu não sou mais de ninguém É pirada, mas é linda, eu acho que eu pirei também Tá, 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 ela tá pirada Tá, 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 ela tá pirada Tá, 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 ela tá pirada Tá, 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 ela tá pirada